É, o André tá cornetando aqui, viu? Olha o Ninesse pelo lado direito. Mário, o cruzamento buscando. Palmares! Gol! É do Lidense! O Alexandro deu aquela casqueiradinha. Ficou melhor com o Richarlison, que buscou o cruzamento. Colocou lá dentro. Gol! Guardo também o Gabriel, é o Felipe. Pessoal todo acompanhando pela internet. Olha o Votoporanguense no ataque. Murilo com ela chegou. Bateu, cara a cara. Gol! Pra dar essa recuperação pros jogadores, né? Os times da Série A3 estavam reclamando um pouco aí, né? Dessa falta de recuperação. Bateu o time do Votoporanguense. Gol! Em várias posições. O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Votoporanguense. E vai Noroeste. Roubou a bola, Matheus. Ele tenta buscar a linha de fundo. Faz o cruzamento. Na cara do gol! 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 Do Noroeste! Aqui pelo lado direito. Faz o levantamento dentro da grande área do Primavera. Bola alçada na área batida! Enquanto Primavera joga aí no seu 4-2-3-1, mas é um 4-1-4-1 na verdade, né? Mas é uma formação que quando tem aposta de bola é muito ofensiva. Vai nessa aí. E vem o Primavera. Bola lançada pra dentro. Bateu! Faz um bom lançamento na frente. Dominou. Vai fintar o goleiro. Derrubado. Voltou. Outra finta. Cruzou na boca do gol! Ô, Fábio, eu venho acompanhando. Vai nessa aí. Vem de novo Primavera. Bola lançada ali. O Bonassa abriu na ponta. Vai vir o batida na boca do gol! Tá vendo se vai ter... Vai ter o rápido a falta. Tudo isso tá valendo. Bola lançada pra linha de fundo. Desvio. De que vai sair o gol! GOOOOOOOL! Zero pro Olimpia. Zero pra equipe do Bandeirante. Olha o levantamento. William briga com a bola dentro da área. Vai sobrar ainda. Filipinho capricha. Botou a bola lá dentro. Olha o gol contra! GOOOOOOOL! Versão. Comercial no campo de ataque. O cruzamento. Boa bola ali pro Rafael Tanque. Ele fez o giro. Bateu. Olha o gol! Experiente. Pé na direita. Levantamento na grande área. Subiu ali o André. Quase ele consegue o toque. Olha o Rafael Tanque. De bicicleta. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Lucas Moraes. Pé na direita. Agora ele levanta no segundo. O pau sai o Alex. O Max Muralha. E faz a defesa. Pênalti! E foi. Pênalti marcado pro Capivariano. E o duro que foi. O Dennis no lance. Pode. Uma confusão generalizada ali. Neto Costa. Pé na esquerda. Bateu. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Capivariano! Então fazia a jogada individual. Acabou perdendo. A sobra. O Elton recuperou a batida. GOOOOOOOL! No pico da grande área. Bateu pro gol. Teve o desvio do Felipe. Do jogador da equipe do Marília. A bola vai pro gol! A Ruda. Fica difícil a vida do Batatais no campo defensivo. Orlando Júnior saiu da marcação. Grande jogada. Quem sabe o segundo! Vem o Jonzinho pra bola. Calmo. Tranquilo. Pro gol! GOOOOOOOL! 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 É do Marília! Conseguiu devolver a bola na tabela. E agora é a vez do contra-ataque. E agora o Batata partiu depois. Atenção senhoras e senhores. Batata! Batata! Vai pro drible! Driblou! Vai fazer o gol! GOOOOOOOL! 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 Ooooooo!